Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e bora lá resolver esta questão. A Secretaria de Estudismo de uma cidade vitorânea está fazendo um levantamento do número de banhistas que frequentam diariamente determinada praia. A tabela a seguir indica os dados referentes aos seis primeiros dias de determinada semana. Então, tem todos os dias, exceto sábado aqui. Se a média diária de banhistas na semana analisada aumenta em 90 com o acréscimo dos dados no sábado, aos outros seis dados, então, a média diária de banhistas nessa praia, no domingo e no sábado dessa semana, foi de... Bem, aqui então, a gente tem os seis primeiros dias. Então, a média inicial seria 2.460 dividido por seis, tá? Então, seria a média dos seis primeiros dias. Vamos supor que tivesse o sábado aqui. E no sábado, vamos supor que tenha x banhistas. Então, qual seria esta nova média? Esta nova média seria 2.460, só que agora eu vou dividir por sete dias. Então, vai ser igual à média anterior mais 90, porque a média aumentou em 90. A soma de todos não é 2.460, e sim 2.460 mais x, que é equivalente ao número de banhistas do sábado. Tudo bem? Então, vamos lá. Se a gente tirar o MMC aqui, entre seis e sete vai dar 42. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o MMC só desse lado aqui. Então, aqui o MMC é seis. Seis dividido por seis dá um, vezes 2.460 dá 2.460. Seis dividido por um, seis. Seis vezes 90 dará 540. 2.460 é igual a 2.460 mais x, dividido por 7. Agora, como é uma igualdade, eu posso multiplicar em cruz. Então, vai ficar 6 vezes 2.460 mais x, é igual a 7 vezes 2.460 mais 540. Fazendo, então, a distributiva, nós teremos o seguinte. 6 vezes 2.460 mais 6x é igual a 7 vezes 2.460 mais 7 vezes 540. Se eu passar os 6 vezes 2.460 para cá, olha só, pensa que esse 2.460 é morango. Então, seis morangos mais 6x é igual a 7 vezes o morango. Se eu passar esses seis morangos para cá, vai dar o quê? 7 morangos menos 6 morangos dá morango, ou seja, vai dar 2.460. Então, quer dizer que 6x é igual a 2.460 mais 7 vezes 540. Dá para passar os 6.460, dá para passar os 6 dividindo. Se eu passar os 6 dividindo, x é igual a 2.460, dividido por 6, mais 7 vezes 540, dividido por 6. Então, vamos lá, 2.460, dividido por 6, dá 4, aqui dá 0, 6 dá 1, dá 0, 0, 410. Então, x é igual a 410 mais 540 por 6, dá 90. 90 vezes 7, 630. Então, x é igual a 1.040. 1.040 seria o número de banhistas no sábado, porque no sábado vale x o número de banhistas. E o autor quer a média entre o sábado e o domingo. Olha lá, o domingo e o sábado dessa semana, a média diária de banhistas. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 1.040, que é o tanto que tem no sábado, 820, que é o tanto que tem no domingo, e dividir por 2. Então, vai dar 1.860, dividido por 2. 1.860, dividido por 2, dá 930. 930, portanto, será a alternativa C. 10.860, dividido por 2.